Está acabando a bateria Não, está 2% É 4% Demora para acabar Está 2% Não sobe todo mundo não Não sobe todo mundo não Caique, para aí Para aí, Caique Olha o que vem Guarda Esquece lá Olha lá É em cima lá Homem Você está vendo aí, Edu? Acompanha ele Isso aí não Isso aí não é não Isso aqui é dele Ah, Nandinho É minha Eu, 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 eu Eu, eu Eu, eu, eu Eu, eu, eu 0-0, João Vai Eu vou aqui Vamos Vai pegando também Ei, vai todo mundo não, hein Cala, você que gol, Nandinho Olha lá Olha lá Já acabou Já acabou? Tá sentindo até agora E tá, dá pra cima Boa Boa A segunda Vai tudo, carai 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 Fazer um gol Por que isso tá caindo? Por que isso tá caindo? Nossa senhora Vai tudo, carai Olha lá Vai tudo, carai Vai tudo, carai Ô, tu Não vai no Caralho Passa Pra você Que carai Vai tudo, cara Vai tudo, cara Vai tudo, cara Vai tudo, carai Vai tudo, vai tudo Vai tudo, vai da Por que eu estou caindo ali? Por que? Estava em pé certinho na bola, por que eu estou caindo? Essa bola do Júlio está de referência também, ó. Aborta! 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 Sabe que gol de outro faz falta? Quanto é R$10 para filmar isso daí? Quanto é R$10 para filmar isso daí? R$10 O processo já tá? É nada, o petróleo não vai gol. Ué, velho! É, é, é! Tá nao dolo, hein! A barreira! Vai jogar por cima! Não! Por cima! Fecha a barreira! Fecha a barreira! Vamos, vamos, vamos! Tira! 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 Tá bom, tá bom! Vai jogar! Vai jogar! É aqui, ó! A bola aqui! Vai, Luquinha! Olha o Luquinha! Cadê ele? Vai jogar no Luquinha, pode ir! Vai, ó! Tira! Tira! Não deu, não deu! Boa, barrigu! Ei, vai todo mundo não, hein! Vai, Luan! Tira a força, Luan! Faltam um minuto! Deu minuto! Deu segundo! Deu segundo, Luan! Tira! 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 Vem, 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 vem! Mata aí, mata aí! Mata aí, mata aí! Fecha o bate! Fecha o bate! Fecha o bate! Agora é um arrom do céu! Fecha o bate! Acabou, acabou! Acabou! Quem vem? Fecha o bate!